Olá, bom dia. Gaúchos recebem hoje a nova ponte do Guaíba, que liga a capital Porto Alegre à região metropolitana. Comitê de Política Monetária mantém taxa básica de juros da economia em 2% ao ano. E veja também, governo federal lança plano para reforçar o combate à corrupção nos próximos cinco anos. Hoje é quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São oito horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os gaúchos vão receber hoje uma nova ponte que liga a capital Porto Alegre à região metropolitana. Vamos agora ao Rio Grande do Sul. Manuela Castro traz ao vivo de lá as informações para a gente, direto de Porto Alegre. Manuela, bom dia. Olá, Renata. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. A inauguração da nova ponte do Guaíba começa logo mais às 10 horas da manhã, com a chegada do presidente Jair Bolsonaro. E a abertura ao tráfego aqui na ponte vai ocorrer logo em seguida ao evento. Também participam da inauguração o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freita, e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, general Santos Filho. Em seguida, as autoridades vão acompanhar a entrega de 27 quilômetros de pistas novas e duplicadas na BR-116, que liga Pelotas à Guaíba. Vamos ver os detalhes dessas duas obras na reportagem. A nova ponte do Guaíba vai ser uma alternativa para os gaúchos. Deve receber cerca de 50 mil veículos por dia e desafogar o trânsito na saída da capital. A ponte Getúlio Vargas, conhecida como Ponte do Guaíba, liga a capital Porto Alegre ao sul do estado desde 1957. Sua principal característica, como a gente pode observar, é ter o vão central móvel, ou seja, ela se eleva para que as embarcações passem. Quando isso acontece, os carros ficam parados e esperando, o que provoca congestionamento na cidade. Mas com a nova ponte do Guaíba, esse problema acaba. Ela é bem alta, com uma altura livre de 40 metros do nível da água. E por isso, não precisa ser elevada. Vai fluir, o trânsito vai fluir, não vai haver mais problema de vir um navio e aí ter que parar quase uma hora parado numa tranqueira. E depois, para recuperar tudo aquilo, é muito prejudicial para qualquer um, tanto para o caminhoneiro como para a gente que trabalha com isso. Com mais de 90% da obra concluída, a inauguração da ponte foi antecipada para entregar à população os quase 3 quilômetros de ponte e 3 alças de acesso. Em breve, serão mais 4 alças. A obra está orçada em 820 milhões de reais. Está muito alinhada com a política do governo Bolsonaro de manter, de terminar, de concluir aquilo que estava em andamento. Porque as obras inacabadas não geram taxa de retorno. É importante entregar para a sociedade, permitindo que o cidadão do Rio Grande do Sul utilize aquela ponte, economizando assim em tempo de viagem. Junto com a ponte, o governo também entrega à população mais 27 quilômetros de pistas duplicadas na BR-116, entre Guaíba e Pelotas. Com esse novo trecho, já são 211 quilômetros de pistas novas, 57% do total a ser duplicado. Uma reivindicação antiga da população. Já temos uns 40 quilômetros liberados e isso já facilitou muito. Agora mais 20 e poucos quilômetros. Nós vamos ter metade da estrada duplicada. Eu acho que isso vai ganhar qualidade de vida para nós que moramos no interior. E as cidades de Aracaju em Sergipe, Feira de Santana na Bahia e Franco da Rocha em São Paulo, vão receber investimentos da iniciativa privada em iluminação pública. A previsão de investimentos é de mais de 570 milhões de reais em 13 anos. 1 milhão e 400 mil pessoas devem ser beneficiadas. Os contratos devem gerar uma economia média de 40% para as prefeituras. Isso significa que nós alcançamos uma expertise técnica que permite dar segurança ao investidor que não está pensando no Brasil para daqui a seis meses ou daqui a um ano. Está pensando no Brasil a média e longo prazo. Todos nós vamos ganhar com isso. A população que passa a ter um serviço de qualidade. A prefeitura que passa a ter a tranquilidade na prestação do serviço à população. E no empresário que vai ter o retorno do seu investimento dentro de taxas, eu diria, civilizadas. O assunto agora é auxílio emergencial. O governo federal definiu novos prazos para quem ainda não teve acesso ao benefício contestar a decisão. A repórter Luana Karen tem informações ao vivo para a gente. Bom dia, Luana. Em que situações a pessoa pode solicitar essa revisão do pedido? Olá, Renata. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. São três as situações. Já pode pedir a revisão do pedido? Quem teve a extensão do auxílio emergencial cancelada? A medida provisória que prorrogou a extensão do benefício define que todo mês seja feita uma reavaliação da situação do beneficiário. Para saber se ele conseguiu emprego ou até mesmo se morreu. A segunda situação é quem teve o auxílio emergencial cancelado por indícios de irregularidades. Essas pessoas podem fazer a contestação a partir desta sexta-feira, dia 11. Por fim, quem foi considerado inelegível a receber a extensão do auxílio emergencial por causa dos novos critérios de acesso ao benefício. Essas pessoas vão poder fazer o pedido de revisão a partir do dia 17 de dezembro. Atenção, todos os pedidos devem ser feitos apenas pelo site da Dataprev. Renata. Obrigada, Luana, pelas informações. E na última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, decidiu manter os juros básicos da economia em 2% ao ano. A taxa Selic serve como uma referência para os juros cobrados no mercado e interfere no dia a dia das pessoas, como, por exemplo, na hora de pegar o empréstimo. Com a decisão, a taxa Selic continua no menor nível histórico. Dados da Organização das Nações Unidas revelam que todo ano, mais de 2 trilhões de reais são desviados dos cofres públicos no mundo. E, baseado em recomendações internacionais, o governo federal lançou um plano anticorrupção com ações até 2025. O lançamento marcou o Dia Internacional contra a Corrupção, comemorado nesta quarta-feira. O plano apresenta 142 propostas para reforçar o combate à corrupção no país nos próximos cinco anos. Uma delas é o projeto de lei que prevê a responsabilização de agentes públicos submetidos a processo administrativo e altera a Lei 8.112. Outra ação do plano é o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que reforça o controle sobre a evolução patrimonial dos servidores públicos. As normas regulamentam a lei de improbidade administrativa e a lei de conflitos de interesses no serviço público. E a partir daí, quando a gente identificar evoluções patrimoniais a descoberta, ou seja, evoluções patrimoniais que não estejam condizentes com os ganhos declarados por aquele agente, a gente já age de forma imediata. A proposta foi dividida em outros temas, como antilavagem de dinheiro, ética pública e transparência. O aprimoramento da nossa legislação pelos decretos assinados nesta data dão reforço ao ordenamento jurídico, que já temos com uma lei que tipifica o crime de lavagem de dinheiro e as leis da transparência, de acesso à informação e de combate às organizações criminosas. As Forças Armadas exercem um papel que vai além da defesa do território e da soberania nacional. Exército Marinha e Aeronáutica estão em diversas situações de calamidade e emergência. E a atuação dos militares foi lembrada durante o encontro do presidente Jair Bolsonaro com oficiais generais das Forças Armadas. Do apoio contra a Covid-19 ao suporte para apagar os incêndios no Pantanal e combater crimes ambientais na Amazônia, as Forças Armadas tiveram trabalho intenso no ano de 2020. A defesa constituiu comandos conjuntos para enfrentar a pandemia do coronavírus, levando apoio aos mais necessidades, incluídas centenas de comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Prestes a completar dois anos no cargo, o presidente Jair Bolsonaro destacou o suporte que as Forças Armadas oferecem ao governo. Em havendo qualquer imprevisto, as Forças Armadas estão prontas para cumprir com o seu dever e ajudar o próximo. O Ministério da Educação e o INEP divulgaram os resultados do conceito preliminar de curso, um indicador de qualidade que avalia a educação superior. Cursos de instituições públicas federais tiveram os melhores resultados. 29 áreas foram avaliadas em 1.215 instituições de educação superior. Dos mais de 8 mil cursos participantes do ENAD 2019, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, 91,6% tiveram conceito entre as faixas 3 a 5, as mais altas do indicador. 212 cursos receberam nota máxima. As graduações de instituições públicas federais obtiveram os melhores resultados. É um instrumento muito importante para a gestão acadêmica no ensino superior, porque como o próprio nome diz, é uma nota, uma espécie de conceito. E o resultado dessa nota é obtido a partir da avaliação de itens com fundamental importância para que se faça a gestão desses cursos, entendendo os pontos de melhoria, entendendo o que deve ser continuado. Em comparação a 2018, houve crescimento no número de cursos que conseguiram alcançar as faixas 4 e 5. Depois da versão virtual da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em outubro, agora é a vez da edição presencial do evento em Brasília. Até domingo, a ideia é aproximar os jovens do mundo da inovação. Um universo de conhecimento em 4 mil metros quadrados. Uma experiência incrível. Este ano, uma parte do evento foi virtual, mas para o ministro astronauta, a ciência exige contato. Tudo dentro da maior segurança, é claro. Aqui é o lugar de conversar e conhecer. Então aproveita esse momento para convidar a todos aqui de Brasília e região para virem aqui no pavilhão de exposições do Parque da Cidade. Fica aberto das 10 da manhã até as 20 horas para visitar, conhecer e quem sabe você não acha aqui o seu futuro. Esse grupo já sabe o que quer. Vitor Bismarck e Eduardo foram medalha de ouro na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica. Representa um incentivo ao avanço da astronomia no Brasil também. O pernambucano Rafael explica o orgulhoso desenho vencedor de um concurso nacional. Podem ser a nossa conexão com o mundo, a nossa ligação com outras pessoas. Este ano, o foco é ajudar na pandemia. Quem for ao evento pode até fazer um teste para a Covid-19, desenvolvido por universitários mineiros em parceria com a Fiocruz. Como acontece o diagnóstico molecular de Sars-CoV-2, que é o diagnóstico para determinar se uma pessoa tem a presença do vírus no seu organismo ou não. Às vezes as pessoas não se dão conta disso. Tudo isso está do lado e a pessoa não nota que isso saiu da ciência, que isso saiu do trabalho de algum pesquisador. Então, uma feira como essa, as pessoas têm essa noção da importância da ciência e a pandemia demonstrou essa importância. Crianças de instituições e programas sociais estiveram ontem no Palácio da Alvorada para celebrar o Natal de uma forma diferente. A iniciativa faz parte do programa Pátria Voluntária, comandado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. Vejam muito bem-vindos. Mais uma vez o Palácio da Alvorada abriu as portas, agora para crianças do movimento Somos Todos Gigantes, e do programa Forças no Esporte, que é uma parceria entre os Ministérios da Defesa e da Cidadania. Depois da piscina e de muita brincadeira, um encontro com o Papai Noel. Todo mundo ganhou presente. Foi a segunda festa natalina do Pátria Voluntária. Um Feliz Natal, com muita força, muita fé, muita saúde, para dar e dar. Porque nós temos um coração voluntário, né? Então a gente dá. Feliz Natal! Que legal, né? A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá! Feliz Natal! Feliz Natal!